Uma invasão fantasmagórica chega em uma corrente fria, atraída desde as profundezas do mar. Milhões de luvas translúcidas começam a se precipitar do abismo. Seu grande número escurece a lua, sombreando a planície situada junto à floresta de Macrocystis. Até agora, habitavam nas profundezas do oceano durante o dia, subindo à noite para se alimentar sob a superfície. Esta noite, reúne-se para levar a cabo o último ato de sua vida, a reprodução. Os machos propulsados pelas lufadas de água correm atrás das fêmeas e se apoderam delas num abraço com seus tentáculos. A cor adverte a outros pretendentes do perigo de aproximar-se. O macho usa um tentáculo especial para depositar esperma sob uma dobra do corpo da fêmea, o manto. Uma vez finalizado este ato, o macho pode buscar outra companheira. A fêmea produz uma bolsa de ovos, quase tão grande quanto seu próprio corpo. Uma cavidade com 200 ovos. Depois, busca um lugar arenoso para descarregar sua valiosa carga. E escava uns centímetros para enterrar a pequena âncora, a qual o estojo com os ovos está preso. As fêmeas que chegam unem sua bolsa a outro cacho, formando assim ramalhetes com novas vidas. As lulas, totalmente absorvidas nesta missão, ignoram o resto. Os machos acoçam freneticamente as fêmeas virgens. Os sustentáculos fixam-se com sucesso, uma e outra vez. No entanto, a morte espreita as frenéticas lulas. Algumas raias perseguem as suas vítimas e as rodeiam com sinistras alas, onde ocultam sua enorme boca. Assaltantes com capa. As raias seguiram as lulas e agora realizam seu próprio banquete. As lulas teriam que enfrentar a morte de qualquer maneira. Investiram até o último alento que lhes restava para preservar a próxima geração. O baile do solstício de inverno chegou ao fim. Só restam corpos sem vida que são disputados pelos linguados. Todos os que gostam de lulas desfrutam de um dos fenômenos mais formidáveis da natureza. Os caranguejos disfarçados lutam pelas sobras. Assim como as anêmonas. Nada se perde. Alguns ovos sobreviverão. As lulas deixaram o seu legado. As lulasтерas noce da natureza. As lulas deixaram do solstício de nas amost Glassmar.